Olá meus amores, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, aqui quem tá falando é a Sirene. Estou aqui cheia de novidades pra vocês. Hoje eu vim trazer pra vocês essa base da NYX, tá? É uma base que diz matte, mas não fica um efeito muito seco, né? Ela dá um glow na pele. Então eu passei um pouco de pó também em cima, então não tá tão glow, mas quando eu passei no vídeo vocês vão ver que é isso mesmo. Ela não é aquele matte, super matte. E ela é livre de óleo, ela é a base de água, ela diz que é full coverage, né? Que é alta cobertura, que é a base de mineral. Então estamos testando essa base e também uns outros produtinhos aí mais baratinhos que eu comprei que vocês vão ver ao longo do vídeo. Esse batom também é da NYX, maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês o esmalte também que eu tô usando, claro, que é esse daqui. Eu já mostrei em outro vídeo. É um esmalte da Sally Handsome, a cor é 160 Mud Mask, tá? Tô apaixonada nesse esmalte, gente. Ele é lindão mesmo. Outra coisa que eu queria falar pra vocês também é da lente de contato que eu tô usando. É uma lente nova, tá? É essa daqui. A cor é a Sterling Grey, tá? Eu acabei de comprar essa lente, gente. Eu tô acostumada, vocês me virem em outros vídeos com lente. Eu uso essa da Desil aqui, que é uma lente italiana, tá? O que acontece? Eu uso lente de contato com grau. Então, eu comprei essa daqui pra testar. Vou falar a verdade pra você. A cor é linda, mas eu tô achando que o grau não tá muito bom, sabe? Eu saí ontem à noite, eu coloquei ela ontem à noite pra ir no mercado, pra ir na academia. Pra testar, né? Foi a primeira vez, chegou ontem. E aí, eu fui... Tava dirigindo assim, sabe quando as luzes tão meio, assim, embaçadas? Eu acho que... Não sei, não sei se é problema da lente. Vou testar hoje de novo pra ver. Coloquei agora pra fazer essa maquiagem, vou ficar com ela durante o dia. Mas, é... Eu vou fazer um vídeo especial. Já me pediram esse vídeo falando de lente de contato. Eu tenho algumas, mas como eu uso com grau, é mais difícil, então, né, gente? O meu grau é menos 25, tá? Então, essa cor... Eu falei já? Não me lembro. Tô ficando velha mesmo. É o Sterling Grey. Se você quer saber se essa base se comportou direitinho, e como eu fiz essa maquiagem maravilhosa, continue assistindo o vídeo. Então, vamos lá aplicar a base. Eu já apliquei filtro solar. Gente, como sempre, lembrando, principalmente antes de passar uma base bem mate, a gente tem que hidratar bem a pele, tá? Então, eu passei esse hidratante aqui, que é um serum, né? Eu mostrei pra vocês. Mas, como sempre, eu vou deixar o link abaixo dos produtos, tá? E esse filtro solar aqui também, que também dá uma hidratada na pele, pra poder não ficar a pele, assim, né, tão seca. Então, vamos lá aplicar a base. A minha cor é a 02, Nude. Eu gostei da cor, que ela tem aquela tonalidade amarelada, que eu gosto, né? Ela tem uma cobertura média, não é aquela cobertura super pesada. Ela só não espalhou bem com o pincel. Eu vou ter que fazer um acabamento com a Beauty Blender, tá? Porque eu não gostei do acabamento. Olha, deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Olha, por enquanto, ela não tá super mate, não, tá? Ela deu uma cobertura boa, mas ela tá um pouco meio brilhosa, assim, sabe? O corretivo eu vou usar esse da Laura Mercier. A minha cor é 3.5. Esse corretivo, gente, ele é ótimo pra quem tem a área dos olhos secas, né? Que ele cobre bem e ele não deixa a pele super seca, né? Tem que passar um pozinho nele. Mas ele dá aquela acordada, assim, no olho, né, gente? Vocês conseguem ver aí a diferença. É muito bom. Só o cheirinho dele tá um cheirinho meio esquisito, assim, que eu não gosto. Passar meu pozinho da Laura Mercier também. Deixar um pouco de pó aqui embaixo, pra caso cair alguma sombra, a gente remove depois, tá? Fica mais fácil. Passar o Paint Pot da MAC. A cor Bentley. Vocês estão vendo aí que eu já passei rímel, né, gente? É que eu tava fazendo um outro vídeo agora. De produtos pra pele. Eu fiz sem maquiagem. Eu só tava com rímel. Por isso que eu tô com rímel já, tá? Vou usar uma paleta de sombra que eu não uso faz tempo. Vou tirar as teias da aranha dela. Que é a Naked 2. Que é maravilhosa, né? Mas a gente acaba tendo tanta paleta que quase não dá pra usar todas, né, gente? Então eu vou... Quem não conhece, né? Ela é desse jeito, mas acho que a maioria de vocês conhecem. Ela tem umas cores neutras, bonitas e tal. Então a gente vai fazer o seguinte. Ela não tem uma cor de transição muito legal. Então eu vou usar outra cor pra transição. Eu vou usar a Cinnabar, né? Tá? A Cinnabar é da Mary Kay, né? Então eu vou usar ela de transição. Na pálpebra a gente vai usar a cor YWK. Não sei o que quer dizer isso, gente. Não sei nem pronunciar. Se é que tem pronunciação, né? Agora a gente vai pegar a cor Snakebite e vai escurecer aqui no canto externo. Vamos passar essa Snakebite abaixo também, tá? Agora eu vou mandar mais uma escurecida na raiz dos cílios porque a gente não vai passar delineador hoje. Prontinho. Agora vamos tirar o excesso do pó que caiu sombra aqui, vocês estão vendo, né? Bater assim. E do resto do rosto também, né? Vou usar esse blush aqui da Wet n Wild também. Color Icon. A cor é a... For the Juice, eu acho. Não tenho certeza, gente. Essa cor é muito estranha o nome dela. Acho que não tem cor, não. Blush eu gostei, hein? O que vocês acharam? Agora vamos pro iluminador. Vamos testar esse também, baratinho, da Wet n Wild. A cor é Boozy Brunch. Agora batom, a gente vai usar esse da NYX Lingerie. É a cor 12, Lip Lee. Passar mais uma camada de rímel pra dar mais um up nos cílios. Prontinho, esse é o look final, né? A gente tá com uma maquiagem não muito natural, um pouco pesada, né? Eu hoje vou no supermercado, vou fazer coisas bem simples, então essa maquiagem as pessoas vão me olhar na rua e vão falar... Olha a outra aí, se achando, toda maquiada. Mas, né? Vocês sabem que eu tô fazendo isso pra vocês, né? Também. Brincadeira, gente. Eu adoro me maquiar. Não tô nem aí, porque os outros estão pensando. Igual ali no mercado, toda maquiada. Não tem problema. Eu vou fazer um update pra vocês. Pra fazer dois updates, tá? Daqui umas três horas, mais ou menos. Quatro horas, eu acho que é um tempo bom pra base durar. Depois disso, a gente precisa passar a fio do solar de qualquer maneira, né? Mas eu vou fazer um update pra vocês umas seis horas depois. Caso você tenha algum evento pra ir que dure mais e tal, né? Só pra ver se a base dura mesmo. E espero que vocês tenham gostado da maquiagem. E se você quer saber quanto tempo a base vai durar e a maquiagem no geral, fique ligadinho. Olá, pessoal. Tudo bem? Troquei de roupa pra vir no mercado, pelo menos, né? Que tô com maquiagem, mas não precisava vir tão glamurosa que nem tava, né? Com aquela blusa. Então, tô fazendo um update agora de... Acho que são cinco ou seis horas já. Já fiz um monte de coisa hoje. Depois que fiz a maquiagem, gravei outros vídeos. A luz não tá muito boa aqui. Deixa eu achar uma luz melhor aqui pra vocês poderem me ver. Bom, aqui é o mercado. Vou fazer a compra da semana. Eu achei que a maquiagem tá boa ainda, tá? Deu uma craquelada um pouco no meu corretivo, que eu não gostei, claro, né? Não tô muito contente a respeito. E também borrou um pouquinho meu olho aqui, mas pra seis horas eu acho que tá bom. Eu já comi, já saí meu batom, sabe? Então, eu gostei, assim, não tá tão oleosa a minha pele. Eu tirei um pouquinho do óleo, pra falar a verdade, pra vocês, tá? Mas eu tava gravando com muita luz em cima de mim, então eu suei um pouco, assim, eu tive que tirar. Mas, no geral, assim, a base tá boa ainda. A maquiagem também tá boa ainda. O que vocês acham? Deixa eu mostrar um pouquinho do meu carrinho de compras pra vocês. O que eu vou comer na semana. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o Publix, o mercado tem do lado da minha casa. É um mercadinho pequeno. Tudo que eu como, assim, né? Então, essa semana, o que eu como normalmente tá aqui, tá? Então, a banana orgânica, a salada verde, né? Então, o kale, que é orgânico, que é mais ou menos como se fosse uma couve, mas um pouquinho diferente, né? Eu não sei se tem no Brasil, eu nunca vi. Tô comendo essa berinjela. Ovos orgânicos. Leite de coco, sem adoçar. Esse pãozinho que eu como sempre aqui. Que tem escondido ali embaixo, eu não vou mostrar muito, né? Que é o vinho, que é a minha perdição. Mas o resto é tudo light aqui no carrinho, tá, gente? Comprei uns potinhos que eu achei que tava precisando. E essa máscara aqui também, ó, que tá na promoção. Que eu adoro, sempre uso ela. Tá pela metade do preço, então eu vou levar. Então é isso. Esse é o meu carrinho de compras. E daqui a pouquinho eu faço um outro update pra vocês, tá? Beijinho. Tchau. Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu mandar uma balinha agora. Já são nove horas da noite. Eu estou com a base nove horas, que eu apliquei já era medir alguma coisa, né? E eu achei que ela está ótima. Apesar de eu ter removido um pouco do óleo dela aqui. Eu guardei o papelzinho pra mostrar pra vocês. Mas eu achei que funcionou bem. O meu corretivo ainda me decepcionou hoje. Eu não sei se eu passei errado, o que aconteceu. Mas ele craquelou aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas a base tá boa, olha só. O blush, o contorno ainda tá aqui. Tudo bonitinho. Aqui, lógico, saiu. Porque eu comi várias vezes, sabe? Hoje eu comi até demais. A única coisa que eu não gostei dessa base, gente, é que ela transfere um pouco, tá? Tanto até vocês podem ver aqui no papelzinho. Ele transferiu aqui na hora de tirar. Porque o papel é pra tirar só o óleo, né? Não é pra tirar a base também. Ela transfere um pouco. Ela tem que ser assentada com o pó, tá? Ela é muito parecida com a outra base baratinha que eu testei nesses dias atrás. Da Aller Girl. Mas ela tem... Eu acho que essa daqui tem um pouquinho mais de cobertura. Mas é uma base boa também. Pra quem tá procurando cobertura média pra alta, quer que dure bastante, e não quer aquela base super mate, essa base vai funcionar bem, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. E ajuda a divulgar o canal, gente. Vamos fazer esse canal ficar forte. Vou poder fazer cada vez mais vídeos pra vocês, tá bom? Super beijo. Fique com Deus. Tchau.